Fala, galera! Professor Joares para mais uma olhinha de Geografia, dessa vez super suado, mas vamos seguindo a vida, né? Olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre a indústria no Brasil, tá? O processo inicial ali de formação, no momento mais importante, mais crucial do desenvolvimento da nossa indústria, tranquilo? A gente começa, galera, entendendo, né, que o Brasil, ele foi durante muito tempo um país, tá? Que era impossibilitado de ter indústrias. Por quê, né? Na verdade, ele não era nem um país ainda, ele era colônia, ele teve um grande processo de colonização portuguesa e ele era impedido de ter qualquer tipo de indústria dentro do território, pura e simplesmente porque nós éramos obrigados a comprar os produtos industrializados que vinham da Europa. Então, se tivesse indústria aqui, a gente não compraria de lá, os caras não deixavam a gente industrializar, beleza? A nossa indústria, ela começa a acontecer, de fato, a partir do século XX, galera, o que é muito curioso, né? Porque o século XX foi recentemente, foi muito próximo do que a gente está falando agora, beleza? Antes a gente não podia ter indústria, nosso espaço nacional, ele era absolutamente fragmentado, nós tínhamos produção no Norte, por exemplo, de drogas do Sertão, de borracha, nós tínhamos produção do Nordeste, cano de açúcar, nós tínhamos café no Sudeste, nós tínhamos cacau ali na região mais ao Sul, né? Do Nordeste, a região ali da Bahia, mas a gente não tinha uma industrialização de fato acontecendo em território brasileiro. Mas algumas movimentações que aconteceram no mundo obrigaram o Brasil a fazer o processo de industrialização. Vamos ver quais foram essas movimentações, tá? Movimentações externas, então, obrigaram o Brasil a industrializar, tá? Vamos lá. Nós temos aí um primeiro momento que a gente vai chamar de surto industrial. O que é um surto industrial? É uma indústria que aparece e some, pura e simplesmente porque aquele momento ela era necessária, tá? E esse surto industrial brasileiro, ele vai acontecer no período da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que acontece aonde? Na Europa, dos espaços que nós comprávamos os produtos industrializados. Se a Europa tá em guerra, a produção industrial continua acontecendo firme e forte? É óbvio que não. E essa produção industrial que não acontece firme e forte, ela vai ser prejudicada pela guerra, obviamente, né? E o Brasil, pra ter os produtos industrializados, ele começa a desenvolver algumas indústrias dentro do território. Tranquilo? Foi um surto. Passou, fez indústria, voltou, ficou sem indústria, tá? A gente ainda era muito motivado pela movimentação que acontecia fora do Brasil. Nós sempre fomos, né? Somos até hoje um país que exporta muitos produtos agrícolas, muitos produtos minerais, né? Nós somos um país exportador de commodities, tá? E aí, o nosso processo de industrialização, de fato, ele começa a acontecer a partir de um outro movimento que acontece no mundo, que é a crise de 1929. Galera, a crise de 1929 fez com que os países estrangeiros, tá? Principalmente europeus, Estados Unidos, ali na América do Norte, parassem de comprar os nossos produtos agrícolas. Principalmente o café, que era o nosso produto, o nosso carro-chefe, tá? A gente parou de vender café, os caras não estavam comprando, obviamente, né? Você tem uma crise mundial financeira. O café não é algo essencial pra vida, o café é um supérfluo, tá? As pessoas pararam de comprar o café, os países pararam de comprar o café e o Brasil começou a ter problema porque ele não tinha dinheiro pra comprar os produtos industrializados que vinham de fora, beleza? E foi aí que o Brasil necessitou de iniciar o seu processo de industrialização de modo mais forte, de modo mais firme. E esse processo acontece com quem, professor? Fala comigo! Esse processo acontece com uma pessoa que vocês vão conhecer como Getúlio Vargas. O Vargas, ele foi presidente do Brasil, tá? Em dois momentos, mas a gente vai pegar principalmente o primeiro momento que ele foi presidente, que ele ficou no governo de 1930 até 1945. E o Vargas é o cara que faz o processo de industrialização brasileira a partir de uma ideia. Qual é essa ideia? Ele vai fazer o processo pensando na substituição das importações, beleza? O Brasil agora vai começar a produzir o que ele precisa, beleza? Mas pra começar a produzir o que ele precisa, nós tivemos que desenvolver uma indústria que é aquela que é essencial, aquela que é o que nós vamos chamar de indústria de base, beleza? Então, o Getúlio Vargas, ele propõe uma grande quantidade de implementação de indústrias de base, ele vai construir diversas hidrelétricas pelo Brasil pra gerar energia elétrica, beleza? E ele vai promover o que a gente chama de substituição de importações, sendo a base para a nossa indústria, tranquilo? Posteriormente, lá pros anos 50, a gente vai ter um crescimento dessa indústria no território brasileiro, tá? Motivada por um presidente que nós vamos conhecer como JK, tá? De nome Juscelino Kubitschek, tá? O Juscelino Kubitschek, galera, ele foi eleito como presidente em 1955, só que ele só tinha cinco anos de poder, ele só podia ficar cinco anos na presidência sem direito à reeleição, tá? E dentro das medidas que foram colocadas por ele, né, pra que ele fosse eleito, ele colocou o plano de metas, e no plano de metas dele, ele vai se preocupar em desenvolver a indústria no Brasil, ele vai se preocupar em trazer capital estrangeiro pra poder fazer um grande investimento dentro do território brasileiro, beleza? Então o que ele faz? Ele é um cara que vai pensar em um plano pra que a indústria do Brasil cresça, e ele acha que pra esse crescimento, ele necessita de capitais de outros países, principalmente Estados Unidos, chegando até o Brasil pra fazer esse desenvolvimento industrial, tá? Então ele tem um plano de atuação da indústria. Qual é esse plano de atuação da indústria dele? É em três frentes, tá? Que a gente vai chamar de plano tripé, ou tripé macroeconômico, tá bom? O plano tripé, galera, vai desenvolver pra gente a questão de investimento a partir de três frentes, como eu falei. A gente vai ter um investimento público, que vai ser na indústria de base, na indústria que fornece a infraestrutura, beleza? Nós vamos ter um investimento privado nacional, que vai investir nas indústrias chamadas de indústrias de bens de consumo não duráveis, beleza? E a gente vai ter a terceira frente, que é feita pelos estrangeiros, capital privado estrangeiro, que vai ser feita na indústria de bens de consumo duráveis, beleza? Então, o JK consegue atrair, por exemplo, várias empresas automobilísticas para o território brasileiro. Ele consegue atrair empresas como a Volkswagen, empresas como a Ford, para o território brasileiro, pra desenvolver a indústria no Brasil, tá? Só que nós temos um porém, nós temos uma relação que precisa ser bem entendida por vocês. Qual é essa relação? Galera, a infraestrutura do café foi essencial para que a gente tivesse o desenvolvimento da indústria, tá? O café, ele vai ser plantado principalmente na região entre São Paulo e Rio de Janeiro e a região norte do Paraná, tranquilo? Esse café que está sendo plantado nesses espaços, ele vai desenvolver uma infraestrutura econômica, de transporte, de questões, né, que vão estar diretamente ligadas à população, a moradias, a habitações, ao processo de urbanização, tá? E ele vai ser a base para a implementação da indústria. Então, acaba que, no primeiro momento da industrialização do Brasil, toda a nossa indústria, ou grande parte da nossa indústria, não vamos usar o toda não, grande parte da nossa indústria acaba concentrada nessa região sudeste. Então, o Brasil, depois da crise, tá? Com o Getúlio Vargas e com o JK, vai fazer um grande processo de concentração das indústrias na região sudeste do território brasileiro, deixando outras regiões mais afastadas e sem acesso a essa indústria diretamente, beleza? Então, o Brasil, ele historicamente tem uma concentração industrial na região sudeste, como a gente vai ver no mapa que está no final dos nossos slides, beleza? Posteriormente, né, com o desenvolvimento da tecnologia, transporte melhorando, internet, telefone, tudo isso, a partir dos anos 90, a gente começa a ter um processo de desconcentração industrial do Brasil, tá? E a desconcentração industrial do Brasil, ela vai vir a partir do que a gente chama de guerra fiscal. Olha, professor, que negócio é esse aí de guerra fiscal? Os caras estão dando tiro para poder ver quem vai ficar com a indústria? Óbvio que não, né, jovem? Ninguém dá tiro para ver quem vai ficar com a indústria. Mas a gente tem um processo que é o seguinte, espaços, né, que são cidades médias, cidades que já têm um desenvolvimento econômico um pouco melhor, tá? Começam a oferecer vantagens de instalação da indústria. Por exemplo, olha só a indústria, se você vier para cá, eu vou te oferecer uma mão de obra barata e qualificada, eu vou te oferecer 10 anos sem pagar a conta de água, eu vou te oferecer um terreno a metade do preço que ele custa, beleza? Eu vou te dar vantagens para que você se instale numa minha cidade. Cara, tu vai se perguntar, mas por que a cidade quer que a indústria vá até lá? Gente, é muito simples. A indústria gera o que para a cidade? Empregos. Empregos são bons para o Estado. Geram impostos, geram crescimento econômico dessa cidade, beleza? Então, a guerra fiscal acontece para que exista emprego nessas cidades que estão crescendo, para que elas possam crescer ainda mais economicamente, beleza? Então, hoje, cidades que são médias, elas crescem mais, por exemplo, proporcionalmente, tá? Não estou falando em números gerais, não. Mas, proporcionalmente, crescem mais do que Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, beleza? E isso é importantíssimo para o Brasil, para diminuir esse processo que vocês vão ver. Olha só, galera, onde é que estão concentradas principalmente as indústrias, as empresas? Elas estão concentradas principalmente nessa região aqui, Centro-Sul, mas, sobretudo, na região Sudeste, entre Rio e São Paulo. São Paulo, então, galera, vai apresentar uma grande concentração industrial do território brasileiro, beleza? Como vocês podem ver, regiões como Nordeste e, opa, aqui, Norte, são espaços que não vão apresentar uma grande quantidade de indústrias instaladas. E isso tem diretamente a ver com o quê? Com toda a nossa ocupação industrial que vem a partir lá de Getúlio Vargas, depois com o JK e, obviamente, depois com outros governos. Beleza? Galera, espero que essa introdução tenha sido boa para a gente, a gente discute mais nos nossos encontros virtuais, beleza? E até a próxima aula. Galera, beijão e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.